E aí pessoal, estou aqui com o grande mestre Luiz Paulo Supi, tudo bem Supi? E aí, beleza Felipe? Beleza, tranquilo. O Supi está com 23 anos, foi grande mestre aos 21, atual número 2 do Brasil, já tem uma olimpíada nas costas, alguns torneios importantes e imagino que tenha muito mais pela frente natural de Catanduva, interior de São Paulo, mora lá a vida toda, quem sabe um dia vai para algum outro lugar do mundo, mas é isso, a ideia dessa entrevista não é saber o que você faz hoje, ou como é que você está, o pessoal já sabe que você joga bem, a gente quer entender um pouco melhor como é que você chegou onde chegou. Então vamos começar bem fácil, depois a gente vai ficando dificultando as perguntas. Primeiro, com quantos anos você começou a jogar xadrez? aprendeu? É, o que eu comecei a jogar mesmo, torneios e essas coisas, foi mais na escola, mas antes eu tinha aprendido a mexer as peças aqui em casa com o meu pai, e eu tinha 4 para 5 anos mais ou menos, mas foi só na escola que eu realmente aprendi direito, assim, como é que jogava, comecei a jogar torneios. Quantos anos? É, aí eu tinha 6, assim, 6 para 7. Ah, 6 já era algo que você sabia que sim, você achava bacana, não era só mais um jogo. É, 6 eu comecei a fazer as aulas, eu comecei a viajar também, então, com sério mesmo, acho que foi 6 para 7, mas eu já tinha uma ideia antes. Ah, você começou a viajar para torneio com 6 anos já? Com 7, acho. Eu comecei a jogar, mas tinha uns circuitos aqui na região, né? Aham. Tinha uns circuitos no Noroeste, então eu jogava todos esses torneios e foi bem nesse período, assim, de 7 para 8 anos. Ah, legal. Aí, ok, você começou a criar gosto pelo jogo, você tinha uma rotina, alguma coisa que você gostava de estudar, quanto tempo você estudava, o pessoal gostava de saber se tinha algum livro que você gostou, que te ajudou, como é que era, assim, desses... Ok, é que tem um período um pouco longo, mas até você se tornar um jogador forte. Não, a minha rotina era jogar, basicamente, o quanto me deixassem jogar, né? Então, não tinha nenhuma outra coisa além dessa, estudar, nada disso. O meu negócio era jogar e o momento onde eu estudava algum xadrez era mais na escola, né? Mas o que eu, nesse primeiro momento, a única coisa que eu fazia era realmente jogar no clube, em casa, na escola, em qualquer lugar que me deixassem, né? Então, nesse primeiro momento, realmente, não tinha muito essa coisa de estudo. E quando mudou? Não, isso mudou relativamente tarde, inclusive. Eu já tinha... Claro que eu já tinha estudado coisas, mas, assim, eu comecei a estudar sério mesmo, foi a partir dos 2.300, né? 2.300 e pouquinho. Que você tinha quantos anos? Tinha 15, pera, 16, alguma coisa, alguma coisa assim. Tá. E você, então, até chegar ao título de MF, ou a 2.300 de rating, era basicamente jogar muito xadrez e alguma coisa que você via na escola? Foi simples assim essa vida? Foi o quê? É, não, era jogar bastante, mas aí, com o tempo, eu comecei a adquirir outros hábitos, assim, de acompanhar partidas, estudar um pouco de abertura, mas, assim, não era um estudo... Hoje eu vejo algumas pessoas com 15 anos estudando muito mais do que eu fazia na época, né? Então, esse foi um erro, realmente, que eu cometi, mas a verdade é que, por muito tempo, foi muito essa coisa de jogar mesmo com outras pessoas e eu aprendia bastante jogando, né? Analisando com outras pessoas, nesse primeiro momento. Ah, legal. E quando você começou a estudar mais, você gostava de ler livros? Como é que era esse estudo, já mais sério? É, não, depois que eu comecei a estudar sério mesmo, aí é só com livros, né? Eu fiquei, realmente, muito encantado ali com os livros e até mais do que jogar, né? Já faz... Depois que eu peguei esse gosto por livros, isso até chegou a ultrapassar o meu gosto por jogar xadrez, né? Claramente. Então, teve alguns momentos que eu, realmente, não queria jogar algum torneio, porque eu queria ficar estudando e eu estava mais interessado naquilo ali, né? Então, realmente, foi um momento que o ultrapassou, inclusive. E quais livros são, merecem, assim, que te ajudaram a criar esse gosto? Assim, algum livro em especial, alguns? Não, tem um livro em especial que foi a partir desse livro que eu peguei gosto por ler. Que é o livro do Timan, chamado A Arte da Análise. Não por algo, assim, específico que eu tenha lido naquele livro, mas ali eu entendi mais ou menos o que um jogador forte tinha que eu não tinha, né? Que era, basicamente, uma compreensão mais lógica, assim, de xadrez, né? Ele não fazia os lances dele porque ele queria, ele fazia porque ele entendia a posição, né? Em segundo lugar, eu percebi a compreensão histórica, assim, que ele tinha, né? Ele conhecia sobre vários jogadores que eu nunca tinha escutado falar. E aquilo me fez pesquisar sobre esses caras que eu nunca tinha escutado falar, né? Ler o livro desses caras. Então, eu acho que esse livro é, assim, o mais importante. Ah, bacana. E nessa época, assim, você acha que você estudava, tipo, nos seus 15 anos, então? Você estava estudando quantos xadrez por dia, em média? Não, não, mas aí, todo o tempo livre que eu tinha, eu estava lendo, não tinha muito um limite de horas, às vezes de madrugada, inclusive, porque não era uma obrigação ali, nem nada, né? Nunca foi. Eu realmente conseguia fazer aquilo e estava interessante para mim, né? Então, realmente não dá para dizer um número de horas, mas são muitas horas do dia. Ah, legal. E nessa época, assim, você já é, claramente, da geração informática ou de computadores, eu peguei essa transição, mas você nasceu nela. Você, quando chegou nesse nível dos 2.300, você usava muito pouco computador, o negócio era livro, para que o computador te ajudava no quê? Além de jogar na internet, por exemplo. Em relação à questão dos computadores, eu comecei a trabalhar com isso muito depois, então, assim, de uns, talvez, 3, 4 anos para cá, porque até, digamos, os 2.500, tudo que eu fazia era mais trabalhar com livros e esse tipo de coisa, né? Então, os computadores veio bem depois e eu aprendi pouco mesmo com isso, né? Comecei a aprender alguma coisa mais de uns tempos para cá. Ah, legal. E, assim, estudar abertura, que o pessoal gosta tanto de estudar, também era só nos livros ou era algo que você não dava tanta importância, ou fez falta, não fez? Não, eu estudei praticamente zero de abertura entre os 2.300 e os 2.500, assim, praticamente nada mesmo. Onde eu estudei mais abertura foi antes, né? Que, naquele momento que eu te falei que eu mais jogava e tal, ali eu me preocupava mais com abertura e tudo isso, mas, assim, não é algo que eu faria de novo, né? Eu acho que eu deveria ter começado a pegar mais firme nos livros antes e... Mas, ao mesmo tempo, isso me deu uma base ali e eu pude ficar um pouco mais tranquilo com as aberturas por mais tempo, né? Ah, legal. E outra coisa, você... Na sua categoria, você tinha alguns adversários e você... Eu lembro que você jogou alguns torneios de categoria. Era o que você realmente queria ganhar, gostava de jogar para ganhar? Ou era o seu foco mesmo era o xadrez? Era se tornar um jogador melhor e pouco importava a competição de categoria? Não, importava também. Todos os torneios que eu jogava eu queria bastante ganhar e esses de categoria não eram uma exceção, né? E sempre tinha dois ou três jogadores ali que eram fortes, né? Que poderiam... Assim, todo mundo pode ganhar de todo mundo, mas tinham sempre dois ou três que eram partidas mais equilibradas, né? Que eram mais o Matheus Nakaj, antes também tinha o Vitor Chumiatsky, né? Principalmente os dois. Então, assim, não eram torneios fáceis mesmo, né? Tudo poderia acontecer. E você acha que a presença deles motivava você mais ou... Assim, se fosse uma categoria a mais, porque esses dois jogadores que você citou jogam muito bem, mas se fosse uma categoria, vamos dizer assim, mais fraca, você acha que você se motivaria menos ou não? Não, com certeza sim, né? Que aqui, assim, com esses dois jogando eu precisava ganhar todas as minhas partidas, né? Senão, não tinha jeito e quando eu ia jogar com eles também eu precisava dar 100%. Então, assim, o torneio inteiro eu precisava dar 100% por conta da presença dos dois no torneio, né? Ah, legal. Outra coisa, você... É que, assim, como é que você classifica hoje seu estilo de jogo e você acha que mudou de quando você tinha, sei lá, 15 anos até agora? É, mudou bastante porque até antes dos 15 eu tentava atacar a todo custo porque eu não sabia fazer outra coisa. Então, eu não tinha realmente o que fazer. Agora, depois que eu comecei a estudar e essas coisas eu ganhei outras ferramentas ali, né? Então, jogar posições diferentes e até mesmo o meu gosto, assim, pelas posições mudou completamente, né? Antes posições que eu não via nenhuma graça e nenhuma vida, depois se tornaram posições mais interessantes do que as de ataque, né? Então, mudou realmente bastante de lá para cá. Ah, legal. Mas hoje você se classifica como um jogador, sei lá, completo ou estilo universal, como o pessoal fala? Ou você acha que você tem... Eu sei que é uma pergunta difícil, mas como é que você diria? É, essa é complicada. Realmente eu tenho dificuldade em entender, assim, se dá para encaixar em algum estilo ou alguma coisa. Talvez um pouco mais dinâmico, mas eu realmente não sei, né? Porque quando eu estou jogando eu estou muito concentrado mais em fazer as coisas que eu acho que precisa. Então, eu realmente não penso muito sobre essas coisas quando eu estou jogando, né? Realmente não sei mesmo. Ah, legal. Bom, talvez daqui, sei lá, algumas décadas você volte a pensar sobre isso. Agora outra coisa. Você, hoje com seus... Enfim, já toda a sua experiência, apesar de ainda jovem, se tivesse que voltar para falar para o Luiz Paulo com 10 anos, você daria... Que dica que você poderia dar para ele, enxadristicamente falando? É, eu teria começado, basicamente, a ler mais cedo, né? Eu teria começado a ler mais cedo, porque é algo que realmente mudou bastante, assim, a minha forma de ver as coisas e acho que quanto mais cedo tivesse acontecido, teria sido melhor, né? Então, acho que a dica seria essa, porque eu realmente li pouco nesse primeiro momento, né, até ali os 15 anos, eu acho que se eu tivesse lido mais, tudo teria sido mais rápido. Mas você acha que você, sei lá, com 8, 9 anos, alguém te desse um livro, como especificamente esse do Timan, que você falou? Ah, não. Não, não. É, não, aí não. Eu acho que com 8, 9 anos, precisaria ser um livro de partidas comentadas um pouco mais tranquilo, assim, sem análises tão pesadas, né? Por exemplo, o livro do Fischer seria uma opção, né? Eu tenho certeza que é algo que eu iria ler, eu iria achar legal. Então, não livros pesados, né? Mas livros para conhecer partidas dos grandes jogadores ali. Tem gente que tem treinadores fazendo isso, né? Mas, de qualquer forma, acho que o livro vai complementar, né? Então... Não, legal. E, por fim, a ideia é fazer um vídeo anterior de mostrar a entrevista. E a minha pergunta é qual foi o melhor lance da sua vida. Pode ser por questões técnicas ou te traz boas memórias. Não vale a resposta, eu ainda vou fazer. Tem que ser um lance já feito. Então, o lance que eu sempre lembro, mesmo, é um D4 que eu fiz uma vez contra um jogador chamado Carlos Alberto Albornoz, que hoje é grande mestre também cubano. Porque, especificamente, não só porque o lance eu fiquei feliz de ter encontrado, mas a posição era muito complexa e, no momento que surge a posição complexa, eu realmente estava muito em dúvida sobre o que fazer. E eu pensei bastante, realmente, para conseguir achar alguma solução. E, depois de pensar por, sei lá, 40, 50 minutos, finalmente, o lance que eu tinha certeza que tinha algum lance ali, né? E, quando eu finalmente encontrei, eu fiquei muito feliz, né? E, assim, basicamente, depois de fazer aquele D4, eu senti que a partida estava meio decidida, assim, o jeito que ele se comportou a partir dali, ele estava bem abatido, né? Então, o lance meio que sozinho... Ele entregou os pontos depois desse lance? Sim, sim. Mas, só agora uma dúvida específica. O lance foi difícil de considerar ou foi difícil de entender que era bom? Não, a questão é que o lance, ele estava um pouquinho... No momento que ele faz C5, que é o momento mais crítico da partida, está um pouco distante ainda de acontecer o tema. É difícil de visualizar o tema dali de trás. Então, essa que foi a dificuldade, né? Então, eu estava vendo a posição dali de trás e estava muito confuso. E, assim, ele surgiu realmente do nada ali, enquanto eu pensava, né? Então, é uma coisa um pouco caótica, mas... Depois que você ver, está claro que é o lance correto. Ah, legal. Bom, eu vou fazer um vídeo onde antes só está a entrevista, tentando explicar. Qualquer coisa eu peço cola. E o dia seguinte, a gente vai publicar aqui essa entrevista. Bom, espero que o pessoal tenha aproveitado essa entrevista que nem eu. Muito obrigado, Sup. E, quem sabe, a gente faz uma daqui a uns anos com os títulos, e não só como é que fez para chegar lá. Legal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.